Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ingrid Ramanushi do canal Recriar com Arte. E através desse vídeo eu inicio uma série onde eu vou utilizar como principal material o CD. Aqui já é um CD sem a película, inclusive quem tiver interesse, eu já até gravei um vídeo aqui no canal explicando como retirar a película do CD. E através desse trabalho nós vamos ressignificar um material que é de difícil reciclagem, principalmente por causa do processo de magnetização do CD. Então uma das finalidades do canal é principalmente isso, ressignificar, reciclar materiais de difícil processamento. Então nós começamos hoje com essa técnica que é inédita. Eu chamei de fusão de CD. Porque através do derretimento do CD juntamente com a tinta, ele irá proporcionar este resultado maravilhoso que vocês estão vendo. Então vamos conhecer essa técnica inédita do canal Recriar com Arte? Até já! Olá pessoal! Então vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, que é muito especial, que é muito lindo, que é a fusão do CD. Então os materiais necessários são tinta acrílica, aí tanto faz se é essa tinta de potinho, de bisnaga ou tinta PVA. Eu vou procurar utilizar todas para vocês verificarem que qualquer tinta base de água vai servir para esse trabalho. Eu vou usar também o verniz vitral, que como eu vou dar um fundo no prato, então eu vou usar. Agora se você quisesse deixar o prato transparente, aí não haveria necessidade do verniz vitral. Um molde, que esse aqui eu desenhei, mas você pode imprimir da internet, o desenho que você queira aplicar no vidro. E finalmente, os discos de CD. Aqui no canal tem um vídeo que eu fiz ensinando como retirar a película dos CDs. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo, que é bem simples, bem fácil. E eu vou, daqui por diante, colocar bastante trabalho utilizando o plástico aqui do CD, que além de ajudar na reciclagem, ele proporciona trabalhos maravilhosos e muito bonitos. Tá? Então vamos lá! Então o primeiro passo é fazer o desenho que você deseja aplicar aqui no prato de vidro. Então pra poder saber a proporção ideal, então é só virar o prato aqui numa folha de sulfite, aí você marca o tamanho aqui da circunferência do prato, aí sabendo que dentro dessa área você vai poder realizar o desenho que você goste mais, mais adequado. Como eu falei, pode fazer um desenho à mão livre ou pode imprimir da internet alguma coisa que você goste. Então aqui, né, eu já preparei o desenho que eu vou usar. Então após tudo ficar pronto, olha, ele vai ficar assim, encaixadinho aqui no prato. Então agora a próxima etapa é usando o desenho como molde, recortar os pedaços do DVD. Aqui eu tô usando a película do DVD que ela é mais fina e consequentemente na hora que eu colocar no forno, ela vai derreter mais rápido. Se fosse uma de CD aí demoraria um pouquinho mais, mas dá pra fazer com as duas películas, né? Tanto a de DVD quanto a de CD. Aí é indiferente, o que vai mudar é só mesmo o tempo de forno. Então aqui, ó, eu vou posicionar o DVD e vou usar a caneta e riscar. Vou riscando aqui a pétala, o miolinho. Aqui você não precisa seguir uma ordem exata, né? Porque que você vai recortar depois, então não tem problema nenhum, ó. Aqui marquei, tá vendo? Já marquei uma parte da pétala e faltam essas duas. Essas duas eu coloco aqui, ó. O importante é usar o máximo possível o DVD, tá? Aqui eu já marquei uma flor e agora eu venho cortando. É bem fácil, né, de cortar com a tesoura. Essa caneta, não há problema algum, porque depois só você passa álcool, essa marca escura vai sair. E aí Amém. 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 Pronto, agora que eu já recortei a primeira flor, eu vou fazer a mesma coisa com as demais flores. Vou colocar o DVD aqui em cima, marcar e recortar. Aí, daqui a pouco, eu volto para a próxima etapa. Então, retornando, agora, como vocês podem ver, eu já cortei, ó, todas as pétalas. Eu preferi tirar uma cópia aqui do desenho, para ficar mais fácil de posicionar e passar de um lado para o outro, para vocês visualizarem melhor. Mas, para fazer todas essas pétalas aqui, recortar, eu usei dois discos de DVD. Então, é equivalente a um DVD inteiro. Então, vocês veem que até o gasto não é muito grande, né? Porque essas flores são grandes, mas um DVD foi o suficiente para poder realizar esse trabalho. Aqui, é uma dica legal também, se vocês quiserem já pintar o molde, porque aí já vai tendo mais ou menos uma ideia, né? De como você quer que fique, das cores que você quer usar. Acaba facilitando mais o trabalho. Aqui também eu já separei alguns tons. Todos são tintas acrílicas. E agora, é muito fácil para continuar aqui. É só você pegar aqui a pétala e passar o tom que você deseja. Vamos ver para essa aqui. Deixa eu passar esse magenta. A tinta, ela não deve ser diluída. Porque ela vai ser usada para aderir, né? A pétala do CD no vidro. Então, não pode diluir. Também não tem necessidade de passar muito na pontinha aqui, na extremidade da pétala. Porque quando você apertar, a tinta, ela vai espalhar. Deixa eu colocar dois tons. Acho que vai ficar legal. E agora é muito fácil. Só chegar aqui, colocar em cima e apertar. Automaticamente, ela já vai aderir ao vidro. Tá? E assim vamos fazendo com todas. A próxima é essa. Também eu vou continuar nesse estilo aqui. E aí 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 Bom, agora eu vou continuar, né? Vou fazer o mesmo trabalho em todas as flores e daqui a pouco eu volto com vocês para explicar qual é a próxima etapa. Até mais! Bem, agora já realizei a pintura em todas as pétalas, né? Com a tinta acrílica e agora nós vamos passar para a próxima etapa que é a etapa do forno. Então nós vamos pegar essa peça do jeito que ela está aqui. Não há necessidade, isso é muito importante, de esperar a tinta secar. Com a tinta fresca mesmo já pode ser colocado no forno comum, forno caseiro. O tempo que a peça vai ficar no forno para poder haver a fusão, aí vai depender muito do seu forno. No meu caso, eu vou usar um forno a gás comum, caseiro, né? Um fogão de seis bocas. E vou colocar lá e marcar o tempo para vocês. Mas aí vai depender muito do forno de cada um. Algumas pessoas perguntam, pode ir no microondas? Não, não pode ir no microondas. Ele precisa do calor, então tem que ser ou um forno a gás ou um forno elétrico, mas que vai emitir calor. No caso do meu forno, a temperatura máxima dele é 250 graus. Então é a temperatura que eu vou colocar. Sempre a temperatura máxima do seu forno. No caso, se o seu forno tiver uma temperatura maior, 270, 300 graus, não há problema algum. Coloca na temperatura máxima do forno e vai observando. Na hora que começar a derreter o plástico aqui do CD, aí pode retirar que já está pronto. Tá bem? Então assim, eu vou colocar agora, vou marcar o tempo e daqui a pouco eu trago de volta para mostrar para vocês o ponto certinho que tem que ficar de fusão, de derretimento do plástico aqui do CD. Tá bem? Então até mais! Então aqui está o resultado, né? Particularmente, gostei muito, achei que ficou muito bonito, principalmente a mistura das cores. Como vocês podem ver, é sempre importante colocar ou dois tons ou colocar cores diferentes, porque na hora que o plástico funde, essas cores vão junto, né? Então elas dão, assim, nuances muito bonitas. E como vocês podem ver, ó, fica super bem aderido, ó. Pode puxar que não vai sair. E o resultado é muito parecido com a fusão de vidro, né? Para que ela chegasse a esse ponto, conforme eu falei, cada forno de uma maneira, no meu forno eu deixei 9 minutos, né? Na temperatura máxima de 250 graus. Desde a parte que o forno estava completamente frio, eu comecei a contar o tempo. Depois de 9 minutos, ele já estava no ponto de retirar. Então, retomando assim, coloca no forno frio, no meu caso foram 9 minutos, passados 9 minutos, atingiu o ponto de fusão, tira do forno e deixa esfriar na temperatura ambiente. Aí ele vai chegar nesse maravilhoso resultado. Aqui, nós poderíamos já encerrar, que fica muito bonito, né? Deixar o fundo transparente. Você poderia colocar um ganchinho aqui atrás, né? Para poder pendurar. E aproveitando, ó, o avesso também fica bem bonito. Ou utilizar esse tipo de suporte, né? Onde você coloca o prato, tá? E coloca, né? De enfeite. Mas eu resolvi ainda continuar um pouquinho. Porque assim, como são flores, nessa parte transparente do fundo, eu quero deixar alguns tons de verde, de marrom, como se elas estivessem no meio de uma folhagem. Que eu acho também que vai dar um resultado bem interessante. Então, para isso, eu vou usar o verniz vitral. Porque o verniz vitral, ele vai me dar uma transparência, né? Não vai perder totalmente essa coisa bonita da transparência do prato. E vai dar um pouco mais de cor, né? A esse trabalho. Então, agora eu vou finalizar com o verniz vitral. Aqui, eu já separei alguns tons, mais ou menos, que lembram não só a folhagem, como também o tom das pétalas. E na parte do avesso do prato, eu vou aplicar agora o verniz vitral. Então, aqui eu vou começar pelo verde. Eu vou fazendo pequenas bolinhas. Só para dar mesmo uma textura, uma nuance de cor diferente. Tá vendo como vai ficar? Eu acho um resultado bem interessante. Um resultado bem interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.